O corpo nu, caído de costas para os astros, vira-se e quase se separa a cabeça. Olá, Landa Maros, é de novo aqui no Café Saudade, que já se tornou um espaço de referência aqui em Sintra, para eventos de índole cultural. Vamos falar um pouco de bruxedos e sortilégios de Sintra. Bruxedos associados a algum património em ruínas, assombrado, assombrado pela incúria. Casas fantasmas, sim. Tem a ver com aquilo que existe cá em Sintra, todos nós sabemos desde sempre, não é? Com tantas casas em ruínas, com tantos patrimónios fantásticos, com tantos histórias lendárias, místicas, com este novo ar de Sintra. Sintra, com o romantismo todo que tem, também tem um lado muito negro, muito gótico. O Nuno Vicente é que escreveu este texto, o roteiro Casas Fantasma, adaptadas, inspiradas, aliás, em muitas das casas que temos em Sintra, que têm histórias, podemos dizer, assustadoras, ou histórias interessantes. Para já já era muito bom levar estes textos ao sítio onde eles pertencem, que são a estas casas. Porque aqui, eu espero que nós demos uma ênfase ao texto, porque os textos são bastante bonitos, mas estes textos carecem do cenário ideal, que são as casas onde eles aconteceram. E, se possível, até entrarmos nelas, porque dá vontade de entrar lá dentro. É apenas um pequeno toquezinho para as pessoas porem-se a pensar sobre o património valioso de Sintra e da herança do romantismo. E de como o romantismo é clichê sobre clichê. que tem tantas variantes, podemos ver pelo lado apaixonado, mas também podemos ver pelo lado negro, à boa maneira do Edgar Allan Poe. Ele contribui para a autoestima e para a memória coletiva, cada vez mais importante nestes dias que passam.